Fala aí galera, tudo beleza com vocês? O Anderson Conceição com mais um vídeo aqui no canal Meu Smartphone porque a Xiaomi acabou de divulgar uma lista com 10 aparelhos que não receberam mais novas atualizações. Isso quer dizer que esses aparelhos listados, que a gente vai listar já já pra vocês, não receberam novas versões da MIUI, nem novas versões do Android, nem muito menos novas atualizações de segurança do Google. No entanto, a Xiaomi também deixa claro uma coisa, que eu só vou contar se vocês deixarem o seu like e se inscreverem no nosso canal se você ainda não é inscrito. Brincadeira pessoal, a Xiaomi deixa claro uma coisa, que se futuramente esses aparelhos listados pra não receber novas atualizações vierem a apresentar algum problema relacionado à falha de segurança, a Xiaomi vai imediatamente liberar uma atualização pra correção desses problemas, mesmo se o seu aparelho estiver listado pra não receber novas atualizações. Porque isso é meio que uma obrigação da fabricante de um determinado produto. Nada mais justo que ela liberar uma atualização pra correção quando existe uma falha de segurança. Porque mesmo esses aparelhos não recebendo novas atualizações, isso não quer dizer que o aparelho não vai continuar funcionando. Então, mesmo sem receber atualizações, muitas pessoas ainda podem continuar utilizando esses aparelhos. Beleza? Então, ok. Então, vamos lá listar esses aparelhos. São 10 modelos. E, na verdade, esses modelos aqui já são aparelhos que já foram lançados há mais de 2 anos atrás. Então, pouquíssimas pessoas possuem esses smartphones. Ok? Então, vamos lá. O primeiro da lista é o Redmi K20. O segundo, o Redmi Note 7, que esse vendeu horrores, vendeu pra caramba. Bombou aqui no Brasil. Aí veio a linha Redmi Note 8, Redmi Note 9, 10. E agora estamos, atualmente, na linha Redmi Note 11. Então, tem também na lista o Redmi Note 7S e o Redmi Note 7 Pro. Vem também o Redmi 7, que é um aparelho de entrada. O Redmi i3, também um aparelho de entrada. Aí tem o Mi Pad 4 e o Mi Pad 4 Plus, que é um tablet da Xiaomi. Em seguida vem o Mi Play, que foi um aparelho também bem básico, né? Um aparelho de entrada. Eu já testei, trouxe vídeos unboxing aqui no canal sobre ele. E pra finalizar a lista, pessoal, Mi 9 SE. Esse aparelho também, a gente já trouxe aqui em um vídeo unboxing. Eu gostava muito dele, porque era um aparelho compacto da Xiaomi. Agora, existiam muitas reclamações acerca da autonomia da bateria. Porque era um aparelho compacto, então ele tinha uma capacidade de bateria reduzida. E isso, consequentemente, não entregava uma boa autonomia até o final do dia. Ok? Então, essa é a lista. Se ficou qualquer outra dúvida, eu vou deixar o link da matéria na descrição do vídeo. Porque vocês podem conferir a lista completa com mais algumas informações que talvez sejam do seu interesse. Beleza? Nos sigam lá no Instagram, porque lá eu tiro muitas dúvidas no direct. Se vocês quiserem me mandar alguma pergunta, alguma dúvida, tirar alguma dúvida, me manda uma mensagem lá no direct. Lá a gente tá criando vários conteúdos bacanas também. Reals de vídeos curtos, de aparelhos antigos, aparelhos da atualidade também, como esses que estamos mostrando aí. E, qualquer outra coisa, temos links de compra aqui desses aparelhos. Não desses que a gente listou, mas aparelhos da atualidade, que a gente sempre recomenda aí pra vocês. Pra galera que nos segue, que são inscritas aqui no canal. Beleza? Qualquer outra dúvida, deixa na seção dos comentários. Um forte abraço e até a próxima.